Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo e com toda a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal e desejar inscrever-se, aproveite, inscreva-se, me ajude aí, acione o sininho das notificações e no final do vídeo, se você achar o vídeo interessante, um bom conteúdo, deixe o seu like e o seu comentário também, vai nos ajudar muito. E também compartilhe este vídeo, este canal, nas suas redes sociais. Me ajude aí, o nosso canal é de estudo bíblico, então aqui nós estamos fazendo um estudo minucioso da carta aos Efésios e também nós postamos as aulas da Escola Dominical, da revista da CPAD, dos adultos. Por enquanto nós estamos trabalhando com os adultos. Nós temos um estudo das escrituras à parte e também as aulas da Escola Dominical, dos adultos, que também está estudando a carta aos Efésios. Nós já temos dois vídeos, estamos estudando o capítulo 1 e já estudamos até o versículo 6. Então nós temos dois vídeos lá, lá na playlist. Você pode ir na playlist, carta, o estudo da carta aos Efésios. Já temos dois vídeos lá, do versículo 1 até o 6. Hoje nós vamos começar o versículo 7, ok? Estamos tentando estudar minuciosamente o texto bíblico, sem pressa, com calma, porque a comida boa, a Bíblia é um alimento bom e para você sentir o gosto do alimento, você precisa comer devagar, saboreando. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui no canal, saborear a sabedoria bíblica. Então hoje nós vamos iniciar o versículo 7, que diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Aqui eu quero destacar a palavra redenção. Então em Cristo, em quem, em Cristo aqui, nós temos a redenção. A palavra redenção vem do grego apocalitrosis. Apocalitrosis quer dizer uma libertação efetuada por meio de um pagamento, de um resgate. Então apocalitrosis significa alguém ir pagar um resgate para adquirir um bem. Quando a Bíblia, nos tempos bíblicos, ainda havia a escravidão. Então havia naquela época um mercado de escravos. Então quando alguém, um senhor rico, ia no mercado de escravos comprar um escravo, ele remia aquele escravo. Ou seja, ele comprava, ele pagava o preço daquela pessoa, pagava o preço daquele escravo. E agora aquele escravo pertencia a quem teve um custo financeiro ali por ele. Então aqui se referindo a Cristo, nós temos uma libertação efetuada através de um resgate. Então Jesus foi quem pagou esse resgate. Nós, cristãos, vivimos escravos do pecado. Então Cristo veio, morreu na cruz. O texto continua aí. A redenção pelo seu sangue. Pelo seu sangue. Então há uma remissão, uma redenção. E esta redenção, esta remissão, ela foi efetuada pelo pagamento do sangue. O sangue foi o pagamento, melhor dizendo. Então ela foi efetuada pelo sangue. Então temos a redenção e o seu meio. De que maneira a redenção foi efetuada? Foi efetuada por meio de um pagamento. E qual foi a espécie desse pagamento? Não foi dinheiro. Como diz Pedro, não foi com sangue de bodes, com sangue de touros. Não, foi com o sangue de Jesus Cristo. O cordeiro imaculado. O escritor aos hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então o pecado, ele é uma ofensa contra Deus. O pecado fere a santidade de Deus. Então, se o pecado fere a santidade de Deus, há necessidade de uma reparação. Alguém precisa pagar por esta ofensa. Como nós, seres humanos, não conseguimos pagar esta ofensa, por mais justos que tentamos ser, nunca vamos conseguir pagar com nossos próprios méritos. Então, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho para morrer como sacrifício, derramando o seu sangue. E o seu sangue efetuou esta redenção na cruz do Calvário. Então, é o versículo 7. É isso que ele diz a respeito da redenção. Agora, esta redenção é pelo sangue, segundo as riquezas da graça. Isto é uma coisa que nós devemos notar também, que segundo as riquezas da graça. Ou seja, este sacrifício de Cristo na cruz foi segundo a graça de Deus, que é algo que Deus fez pela humanidade, que não há mérito humano nisso. O mérito da graça é só de Cristo, é só de Deus. Então, ele enviou o seu filho, segundo João 3,16, para morrer em nosso lugar, trazendo para nós a redenção pela sua graça. Ou seja, tudo é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. Até o nosso aceitamento, a nossa resposta ao apelo da palavra, ao apelo do Espírito Santo, é pela graça. Então, Paulo diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então, a redenção vem pela graça. É o que ele diz na mesma carta, no capítulo 2, vamos chegar lá, no versículo 8, Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, quer dizer, não é mérito de vocês, é dom de Deus. Então, a graça, ela possibilitou a nossa entrada, a nossa entrada, o nosso acesso a Deus. É pela graça. A remissão dos pecados. É pela graça. Até tem um hino no nosso inário cristão, que se não me falha a memória, o 205, Jesus é a graça de Deus. A graça de Deus foi revelada. E a graça de Deus é Jesus Cristo. Agora, partindo para o versículo de número 8, nós vemos o seguinte, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, o que ele está dizendo aqui? O versículo 7 termina segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para convosco, ou para conosco. Então, a graça de Deus se fez abundante, se fez abundante em nossas vidas. Paulo escreve aos romanos, ele diz assim, Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde o pecado se fez muito presente, abundante, a graça foi mais abundante ainda. A graça foi maior. O efeito da graça é maior do que o efeito do pecado. Então, Paulo diz aí, que a graça, que ele tornou abundante, para conosco em toda sabedoria e prudência. Aí, eu disse no vídeo anterior, ou no primeiro, que a epístola aos Efésios é uma epístola muito profunda. É um assunto muito profundo. Então, nós já comentamos, mas vale voltar aqui, o versículo 4, diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, aqui diz que a sabedoria se tornou abundante em toda sabedoria. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele já, na eternidade, ele arquitetou o plano da graça, o plano de redenção, o plano de salvação. Por isso que a epístola aos Efésios é algo profundo. Nós vamos ver, no versículo 9, que descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, Paulo agora está revelando o mistério da vontade de Deus. Então, aí diz que a graça tornou abundante em toda sabedoria e prudência. Porque o nosso Deus é um Deus sábio e um Deus prudente. Nosso Deus não vai fazendo as coisas sem uma direção, sem um propósito. Então, a graça foi manifestada na sabedoria de Deus, na infinita sabedoria de Deus. E, indo para o versículo de número 9, diz o seguinte, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E o versículo 10, vamos estudar os dois, diz o seguinte, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. aqui nós temos que Paulo está dizendo o seguinte, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é aqui o mistério que está sendo revelado? O mistério da vontade de Deus que está sendo revelado? Olha que coisa interessante, o versículo 10 tem a palavra congregar ou convergir em outra versão. Então, convergir, congregar em Cristo todas as coisas. Agora, quero chamar a sua atenção para a expressão na dispensação da plenitude dos tempos. O comentário de Shedd diz o seguinte, que a palavra convergir, que aqui eu estou usando ao meio da revista Corrigida, aqui está congregar, mas a palavra convergir, ela iniciou-se na ressurreição de Cristo. Então, iniciada na sua ressurreição, a restituição do universo com Cristo como sua cabeça reinante, terá seu auge quando toda a oposição será posta debaixo dos pés de Cristo na sua segunda vinda. Está lá, se você for ainda no capítulo 1, lá no versículo 22, diz assim, e sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, o versículo 9 e o versículo 10, Paulo está revelando o mistério da eternidade. Qual é o mistério? É o plano eterno de Deus. De na plenitude dos tempos, quando Deus colocar debaixo dos pés de Cristo toda a oposição, toda a força maligna, toda a força do pecado, toda a força de Satanás, toda a força da natureza humana, tudo aquilo que hoje luta contra Cristo para que haja essa convergência, este domínio eterno de Cristo sobre todas as coisas, não é que ele não domina sobre todas as coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que hoje o reino de Deus não abrange ainda toda a totalidade como será no futuro eterno. Por quê? Porque na dispensação da plenitude, no tempo que Deus determinar, ou que Deus já determinou, toda a oposição vai ser colocada para fora. Cristo vai vencer todas as oposições e ele vai congregar, como diz o comentário Shed aqui, ele vai convergir todo o domínio do universo. Todo o domínio do universo estará sob a autoridade de Cristo. É sobre, é sobre. Todo o universo estará sob a autoridade de Cristo. Não é que não está, como eu já disse, mas há um plano ainda a ser concretizado. E quando esta plenitude dos tempos chegar, em que Deus vai restituir todo o domínio a Cristo, ele vai mandar em tudo, este plano será finalizado. E aí nós vamos entrar no estado eterno. Resumindo o versículo 9 e o versículo 10, até para ouvir de não ficar muito grande, eu quero usar uma sequência escatológica que é a visão assembleiana. Eu sou assembleiano da Assembleia de Deus Missão, respeitamos outras opiniões, existem outras igrejas que têm um entendimento muito profundo das escrituras. Nós estamos aqui para dizer que a Assembleia é a melhor igreja e nem que é a dona da verdade, muito menos isso. Mas eu quero usar aqui, respeitando as opiniões diversas, o plano escatológico que nós adotamos segundo a nossa visão bíblica. Então tudo começa com o arrebatamento. Então é a primeira coisa. Jesus arrebata a igreja, a partir disso inicia-se a grande tribulação. Num período literal de sete anos. No final dessa tribulação, haverá uma batalha chamada Batalha do Armagedom. No final do Armagedom, haverá o julgamento das nações, aqui na Terra. O julgamento dessas nações, de Mateus capítulo 25, Jesus vai separar as ovelhas e os bodes. Quem sobreviver a este julgamento entrará na próxima etapa que é o milênio. É um período literal de mil anos segundo a nossa visão. Nós não somos amilenistas. Nós cremos que o milênio é um período literal de mil anos. Passado esses mil anos, quando Satanás estará preso, ele será solto por um pouco de tempo, aí sairá a enganar as nações. Depois do milênio, haverá o grande julgamento final, que é o julgamento do trono branco, onde aqueles que não serviram a Deus estarão ali. Alguns pensam que haverá salvação no trono branco, outros dizem que não, eu não quero entrar nessa questão aqui, porque eu estou simplesmente traçando um esquema escatológico para chegar na convergência de todas as coisas a Cristo. Então, ali haverá um julgamento, aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. E, a próxima etapa, Deus cria um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 22, e é o que nós chamamos de estado eterno. Então, nesse processo escatológico Jesus vai congregar a si todas as coisas na plenitude dos tempos, então, Paulo aqui está descobrindo o mistério, mostrando que um dia Cristo vai convergir a si e vai tomar realmente, não é que ele não esteja, já falei três vezes isso para deixar bem fixado, não é que Deus não tenha o controle de tudo, ele sempre teve e sempre terá, porém, ele obedece ao seu plano eterno, seu plano de redenção, então, e para isso hoje, ele ainda não, o seu reino não abrangiu todo o universo ainda, mas um dia isso acontecerá, na plenitude dos tempos, o tempo que Deus determinar, então, aí sim, estaremos no estado eterno, onde toda autoridade, todo domínio estará completamente nas mãos de Deus, e ali sim, todas as coisas vão convergir em Cristo, vão ser congregadas em Cristo, amém? Vamos encerrar por aqui, o nosso estudo de hoje, eu quero agradecer você, que ficou até o final aqui do vídeo, voltando a dizer, se não é inscrito no canal, me ajude, faça a sua inscrição, esse canal, ele é exclusivo para estudo bíblico, esse estudo minucioso, minucioso ali, observando os termos, com calma, nós estamos, nós estudamos hoje, versículos 7, 8, 9 e 10, temos aí 20, mais de 20 minutos de vídeo, então, é um estudo minucioso, vale a pena acompanhar, desde o primeiro vídeo, já está na playlist lá, e vale a pena se inscrever em nosso canal, que Deus é em Cristo, te abençoe, e até a próxima.